O calendário básico de vacinação é composto por 19 vacinas que são recomendadas à população desde os primeiros dias de vida até a terceira idade. Em Pato Branco, a Secretaria de Saúde, por meio do setor de imunização, tem realizado algumas ações para que a população atualize a carteirinha e mantenha essas vacinas em dia. Segundo Emanuele Sten, coordenadora do setor, as salas de vacina têm entrado em contato com os moradores por meio de mensagens de celular. Mensalmente vai uma lista para todas as unidades. Essa lista sai pelo próprio sistema do CIPENI, que é o sistema do Ministério da Saúde, com o nome das crianças e o dia em atraso de cada vacina. Então a sala central, assim como as unidades dos bairros, entram em contato com os pais avisando sobre o atraso vacinal e a importância de atualizar o esquema da criança, adolescente e até mesmo de adultos. A sala de vacina central atende de segunda a sexta-feira. Já as unidades nos bairros, de segunda a quinta-feira. As vacinações de rotina do Programa Nacional de Imunização, elas são realizadas de segunda a sexta-feira em todas as unidades de saúde dos bairros, das 8h às 11h e da 1h até às 4h, exceto na sexta-feira que a sala de vacina fecha às 3h da tarde. A sala central já tem um horário diferenciado, abre às 7h30 e segue até às 5h30 da tarde, diariamente sem intervalo para o almoço. O setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco tem desenvolvido algumas estratégias para auxiliar os moradores para não deixar a vacina para depois ou então para colocar em dia aquela vacina que está em atraso. Uma dessas estratégias é o funcionamento da sala de vacina central na primeira quarta-feira de cada mês em horário estendido. Uma população que trabalha tem dificuldade de levar os filhos em horário comercial, na primeira quarta-feira de cada mês a sala central fica aberta até às 8h da noite. Podem ir pessoas da região central como também dos bairros. Então quem tiver com vacina atrasada é um meio de acesso a esses pais que trabalham em turno comercial.